Que muitos achavam impossível. O Palmeiras acreditou até o fim. E vai sair com a taça na mão. Termina o jogo Anderson Daronco. O Palmeiras, pela décima segunda vez na história, é campeão brasileiro de futebol. O Palmeiras é campeão brasileiro de 2023. Comemora, torcida que canta e vibra. Faz a festa em todo o Brasil. O Palmeiras acreditou até o fim. E sai com a taça na mão. O Palmeiras é campeão brasileiro de 2023. Foi buscar o que parecia impossível. Na décima nona rodada, estava 13 pontos atrás do Botafogo. Depois chegou a ficar 15 pontos atrás. Mas foi buscar. Porque esse time tem cabeça fria e coração quente. É o Palmeiras, campeão brasileiro de 2023. Solte o grito, torcedor. Comemore. Faça a festa. Faça a festa, torcida do Verdão. Abel Ferreira, ídolo, mito. O técnico palmeirense chega ao seu nono título no comando do Verdão. Ele que está desde 30 de outubro de 2021. De 2020. O Palmeiras é campeão brasileiro. Pela décima segunda vez. 1960. 1967. 67. 67 de novo. A taça Brasil e o Robertão. 69. 72. 73. 93. 94. 2016. 2018. 2022. E agora, 2023. O maior campeão do Brasil. É o Palmeiras. Palmeiras, campeão brasileiro de 2023. Eu quero ouvir, eu quero ouvir o hino do Verdão aqui no FuteZé, o canal de todas as torcidas. Quando surto ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar, de vencido e mostrar, que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, por nós vamos viver de reino. E sabe ser brasileiro, ostentando a sua vibra, quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar, de vencido e mostrar, que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, por nós vamos viver de imponente. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, por nós vamos viver de imponente.